olá tudo bem você está vendo esse banco que eu estou mostrando agora é hoje vamos fazer um gabarito pra fazer essas pernas dele mas por como por causa que com o gabarito você faz eles todos os bancos que fizeram você faz tudo na mesma inclinação do mesmo jeito porque quando você vai fazer sem o gabarito você não consegue fazer todos na mesma inclinação sai mais mais inclinados menos então vamos fazer um gabarito tem duas tábuas aqui uma grande pequena você vai entender já o porquê que uma pequena e simplesmente normalmente preguei com sarrafa aqui já tem aqui já tenho um está feito duas pernas no caso dois pá de perna para um banco como o que você acabou de ver aqui no início veja só coloca eles em cima do da madeira ali como você está vendo essa madeirinha para poder ele não tombar porque como você pode ver uma madeira das as pernas são pregados uma na outra é aquele modelo de banco é assim aí aqui eu só faço pregar essa madeira aqui do lado para afusar ou pode ser até com prego tem problema do lado é para poder encostar a perna do banco na verdade estou usando essas pernas de banco aqui como é como é para fazer o gabarito porque todas que eu vou fazer depois eu vou fazer todos igual essa tá bom aqui eu tô parafusando é bem simples mesmo é um gabarito tranquilo bom para fazer aí a proposta o nosso próximo vídeo nós vamos eu tenho um próximo de fazer que é muito top muito bom tá bom então se inscreve aí porque é um na verdade é uma novidade é inédito no vídeo anterior eu ensinei como fazer massa no vídeo anterior em um dos outros eu não lembro qual foi como fazer massa de madeira de uma maneira quando você passa ela e ela não ela permanece da mesma cor que quando você faz massa de madeira e cola e pode pode de lixa ela tem a mania de escurecer então eu no caso eu mostrei um vídeo como fazer ela para não escurecer tá bom é bom volta já já fica pra contar aqui como você pode ver ó encostei ela essa madeira ele é só para segurar ela para não ficar vendida e coloca essa outra aí do lado é aqui que tá o truque e para todos que eu fizer eu fazer a mesma inclinação essa aqui é o da essa madeira que é da inclinação do pé mais curto do banco porque aquele outro aquela outra maior é a pena cumprida nela mesmo vai ser colocado encosto e esse pezinho não como você viu esse modelo de banco o acerto vai em cima daquela pontinha de do pé curto e depois vai ser pregado também parafusado na outra perna tá bom então é bem simples ali já deu até para entender como fazer aí ali quando eu vou fazer o o as pernas do de outro banco eu só pego a madeira corta ali naquele tamanho normalmente eu uso 90 aliás um metro e cinco depois faça só corta pontinha inclinado de acordo com o que o que pede ali é você pode ver ali ó aí eu quando eu for fazer eu só 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 corta as madeira colocar na inclinação já posso parafusar é como é fácil mas tranquilo bem simples tá praticamente pronto agora vou fazer vou colocar a lição de um delimitador nas ponta já para mostrar o tamanho que vai ser as pernas do banco é um ali pra saber eu eu coloquei ele fixo mas depois eu acabei tirando porque e seria melhor por causa que eu posso usar parafusando mas depois vou tirar na verdade eu nem mostrei essa parte mas vou tirar porque é bom que fique móvel porque esse mesmo inclinação que eu faço essa mesma é gabarito para uma perna eu vou usar para outra perna só que aí ele inverte no caso da perna pequena tá por cima naquele caso ali a outra perna tem que ser com a perna por baixo mas eu coloquei só o delimitador ali para limitar o tamanho certo beleza aí a propósito no nosso próximo vídeo eu vou te ensinar como você fazer a massa de madeira que seca rapidinho é praticamente é é praticamente um quase que instantâneo beleza então a gente se vê lá